Música Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite nosso site. O feriado de Erestim deve ser de comércio parcialmente fechado e horário especial em alguns estabelecimentos. As escolas estaduais terão expediente interno apenas na manhã de quinta-feira. Já para as municipais, o feriado é apenas na sexta. O Colégio Medianeira, São José e o Uri Erestim fecham na quinta e sexta-feira. Já a Universidade Federal da Fronteira Sul, o IFRS e a Escola Adventista, o feriado é apenas na sexta-feira. Os órgãos públicos como Prefeitura de Erestim e Câmara de Vereadores atendem nesta quinta-feira em turno único das 7h30 às 11h30. A Receita Federal segue com o expediente normal. Para quem vai utilizar o transporte urbano no feriado da sexta-feira, o horário será o de domingo. Já os ônibus intermunicipais trabalharão com escala especial de horários na sexta. Diversas linhas e horários estarão cancelados, especialmente para os municípios do interior do Alto Uruguai. Mais informações podem ser adquiridas pelos fones 54-3321-1766. A rodoviária interestadual Unisul e Reunidas estarão com carros e horários extras na quinta-feira e no domingo. E horários normais na sexta-feira. Mais informações através do 54-3522-2266. Para a área da saúde, o Hospital Santa Terezinha estará com reforço médico no plantão do pronto-socorro no horário da 1h da tarde, às 10h da noite, na sexta-feira. O Hospital de Caridade segue com o plantão 24 horas, todos os dias. Na UPA e UBS em geral, horário normal na quinta-feira e sem expediente na sexta. As agências bancárias abrem em horário normal nesta quinta-feira, às 10h da manhã, às 3h da tarde, e estarão fechadas na sexta-feira. No comércio, não haverá atendimento na sexta, mas o sábado estará aberto até às 17h. Os supermercados da Rede União, Caetá e Triângulo estarão na sexta de loja fechada. No sábado, horário normal, e no domingo, novamente de loja fechada. Já a Rede Master de Supermercados, na sexta, estará com todas as lojas fechadas. No sábado, segue horário normal, e no domingo, o Master Supermercados e o Econômico Atacadão fechados. Apenas a Praça de Alimentação do Master Sonda Shopping, que funcionará das 16h às 22h. A Feira do Peixe Vivo e a do Produtor atendem na quinta, das 8h da manhã, às 6h da tarde, e no sábado, das 7h da manhã, ao meio-dia. As demais feiras, como a do bairro Atlântico, São Cristóvão, Entre Paióis, Estevão Carraro, Parque Lívia e Nossa Terra, atendem no sábado, das 7h da manhã, ao meio-dia. A do bairro Progresso e Três Vendas atendem no sábado, das 6h30 da manhã, às 11h da manhã. O Fórum de Erestim estará com um expediente até esta quinta-feira, às 18h. O plantão atende pelo fone 54-999-83-5851. O Ministério Público estará com um expediente na quinta-feira, até às 18h. E as delegacias, até quinta-feira, ao meio-dia. Apenas a Delegacia de Pronto Atendimento e a Diretoria de Trânsito, que atuarão no plantão normal. Para emergências, basta ligar para o 190 da Brigada Militar, 193 dos Bombeiros e 192 para a SAMU.